Oi, meus chuchus lindos e maravilhosos! Então, hoje estou aqui para fazer um vídeo... Ah, antes de começar o vídeo, eu quero que você já dê o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, né? Porque o YouTube está bugado, vocês já sabem que o YouTube está bugado, então vocês têm que dar o like para o YouTube saber que vocês gostam do meu vídeo. Gincana da escola. Eu já participei de uma gincana da escola. Sim, já participei. Toda criança já participou de uma gincana. Pode ser que não seja na escola, mas gincana você já participou. Se você ganhou, muita sorte. Se você não ganhou, é a vida, né? A gincana que eu participei estava próximo do dia das crianças, então esses dias a gente não teve aula. Ai, que demais. Daí a professora chamou a gente para ir para a quadra, porque ela dividiu o quinto ano A, que eu sou do quinto ano A, e o quinto ano B. Daí estavam lá as duas turmas lá na quadra. A primeira brincadeira foi a corrida do chuchu. Eu acho também que todo mundo já brincou de corrida do saco. Eu já brinquei muitas vezes de corrida do saco. Eu acho que você também já deve ter brincado de corrida do saco. Para que serve a corrida do saco? Para os seus amigos tirarem sarro de você. Sim, é para isso. Por que você está lá segurando no saco? Daí você está lá pulando assim, é uma louca. E daí você cai no chão. E você não pode segurar no chão, não pode fazer assim no chão. Por que você está segurando? Daí você vai cair de cara no chão e seus amigos. A professora lá pegou uma pessoa da nossa turma e da outra turma, né? Daí você... Nossa turma está para lá. E da outra turma também. Mas esse eu não participei. Então eu dei um pouquinho de risada. A próxima brincadeira foi o estendimento de roupa. Sim, eu não sei o nome dessa brincadeira. Se vocês souberem, deixem aqui nos comentários. É a mesma coisa que você estender roupa. Só que a diferença é que duas pessoas vão estar segurando uma corda. E você vai ter que ir lá e estender a sua roupa. Nessa, eu percebi que a minha turma não estende roupa. Se eu fosse lá, eu ia conseguir porque eu estendo roupa. Eu estendo roupa. Mas as outras meninas não estendam roupa. Então a gente perdeu. A próxima brincadeira foi a brincadeira bola ao túnel. Eu não chamo assim, eu chamo de jogo da filhinha. Porque eu acho mais rápido e prático. Essa sou eu. Esse é o Everton. Eu sou a menor da turma. O Everton é o maior. A brincadeira é assim. Você pega a bola e passa por baixo das suas pernas. Até chegar ao último da fila. O último da fila pega a bola e sai correndo para a frente da fila. E assim por diante. A fila vai mudando, mudando. Até chegar a fila que estava desde o começo. Só que tinha um problema. O Everton era muito grande. E quando a bola chegava perto dele, ele ia mais para trás. Eu ficava ali. Não era legal. Esse é o Everton. Ele foi para o começo da fila. Essa é a fila. Ele fez assim. Pegou a bola lá atrás. E fez isso. Na minha frente. Esse é o Everton. E essa sou eu atrás dele. Para, Everton. Me passa a bola logo. Porque pior do que participar do Magikana na escola. É participar do Magikana na escola com a bunda na sua cara. Depois teve o jogo Dança da Cadeira. Que eu acho que todo mundo já jogou. Já brincou. Dessa brincadeira. Para que serve a dança da cadeira? Para você cair de bunda no chão. Ou quebrar cadeiras. Mas tem uma outra coisa que serve para a dança das cadeiras. Teu músicas ruins. Dança da cadeira tem todo tipo de música ruim. Mas o legal é que a música para. E quando ela para, o ribliço acontece. As professoras colocaram todo tipo de música chata do pré. Patati Patatá, Galinha Pintadinha, Meu Pintinho Amarelinho, Maiar e Maraíza. Não, Maiar e Maraíza não. Na primeira rodada, um de nós perdeu. Na segunda rodada, um de nós perdeu. Na terceira rodada, eu perdi. Pior que nossos amigos ainda cobre a gente para ganhar a gincana. Poxa, nem representou. Até que chegou a hora do resultado. E a pior coisa para uma criança é ter que esperar algo. Todo mundo estava esperando. Só que não era esperando tipo... Era criança, né? A gente é criança. Então, a criança espera assim. Era assim que a gente estava esperando, sabe? E as professoras só estavam assim no quadro, né? Que elas tinham levado um quadro lá para o quadro. Mas no final das contas... A gente ganhou! Já participou do gincana na escola? Então vamos para os seus contatinhos. Beijo, dá like e tchau.